Estamos no problema 70. Querem que continuemos a fazer sucessões? Qual o termo n da progressão aritmética, cujos primeiros termos estão abaixo? Isso significa que cada termo aumenta numa quantidade constante. Então vamos pensar um pouco nisto. O primeiro termo é o 3. Depois aumentamos em 4 de cada vez. Vamos escrever isto tudo. De 3 vamos para 7, depois para 11, para 15 e, por fim, para 19. Portanto, de 3 vamos somando 4 de cada vez. Ficamos assim com a ideia do que o termo n da progressão aritmética vai ser. 4 vezes n. Mas isso não resulta assim, pois temos 4 vezes... Bem, este primeiro termo, 4 vezes 1 é 4 e não 3. Depois, 4 vezes 2 é 8. 7 é menor do que 8. 4 vezes 3 é 12, mas este 11 é menor do que 12. Parece que todos estes são 1 a menos do que o múltiplo de 4. Portanto, o termo n vai ser 4n menos 1. Isto deve resultar. O terceiro termo é 4 vezes 3, 12, menos 1, dá 11. É esse o terceiro termo. Assim, é 4n menos 1, que é a opção D. Problema seguinte. Problema 71. Vamos colar e copiar. Na verdade, vamos copiar e colar todos eles. Muito bem. Qual é a expressão que representa f de g de x? Se f de x é igual a x ao quadrado menos 1 e g de x é igual a x mais 3. Por vezes, estes problemas podem parecer complicados, mas quando nos acostumamos a eles até se tornam divertidos. Portanto, f de g de x significa que em f de x, sempre que virmos um x, temos que substituir por g de x. Assim, f de g de x é igual a g de x ao quadrado menos 1. Até agora, tudo o que fizemos foi sempre que virmos um x, substituímos-lo. Então, f de algo será algo ao quadrado menos 1. Sempre que virmos um x, substituímos-lo pelo que estiver aqui. querem saber f de g de x. Portanto, vamos pôr aqui g de x. Vai ser g de x ao quadrado menos 1. Mas o que é g de x? Bem, g de x é igual a x mais 3. Portanto, vai ser igual a x mais 3 ao quadrado menos 1, que é igual a x ao quadrado mais 6x mais 9 menos 1. Que é igual a x ao quadrado mais 6x mais 8. É a opção b. Pergunta seguinte. Tendo em conta que f de x é igual a 3x ao quadrado menos 4, e g de x é igual a 2x menos 6, o que é g de f de 2? Bem, tendo em conta que nos deram um número, não deixaram isto em abstrato, podemos descobrir o que é f de 2 e depois colocá-lo em g. Então, o que é f de 2? Bem, acho que vem bem esta cor. f de 2. Sempre que virem um x, devem substituí-lo por 2. Isso é igual a 3 vezes 2 ao quadrado menos 4. 3 vezes 2 ao quadrado, 2 ao quadrado é 4, vezes 3 é 12, menos 4 é igual a 8. Assim, f de 2 é igual a 8. Portanto, g de f de 2 é igual a g de 8. Quanto é g de 8? Sempre que virem um x, coloquem um 8. É igual a 2 vezes 8 menos 6. É igual a 16 menos 6. Então, isto é igual a 10. Opção d. Problema 73. Se f de x é igual a x ao quadrado mais 2x mais 1 e g de x é igual a 3 vezes x mais 1 ao quadrado, qual é a forma equivalente de f de x mais g de x? Então, essencialmente, querem que sumemos estas duas funções. f de x mais g de x. Vamos fazer isto primeiro de uma cor diferente. Agora, somamos. Quanto é f de x? f de x é x ao quadrado. Vou escrever aqui. x ao quadrado mais 2x mais 1. É f de x. Depois, vamos somar g de x a isso. Assim, g de x é 3 vezes x mais 1 ao quadrado. Bem, é 3 vezes x ao quadrado mais 2x mais 1. Mas depois temos de simplificar isto. Vamos fazer isto de uma terceira cor neutra. A cor castanha. x ao quadrado mais 2x mais 1. Distribuímos o 3. Fica mais 3x ao quadrado mais 6x mais 3. Vejamos. Temos um x ao quadrado e um 3x ao quadrado. Somamos estes e obtemos 4x ao quadrado. Temos um 2x e um 6x. Somamos os dois e obtemos mais 8x. Depois, temos um 1 e um 3. Logo, temos mais 4. 4x ao quadrado mais 8x mais 4. É a opção C. Problema seguinte. Próxima página. Muito bem. Vejamos. O que querem que façamos aqui? Uma professora de matemática distribui aleatoriamente 15 réguas com marcas e 10 réguas sem marcas. Muito bem. Qual a probabilidade da primeira régua que ela entregar ter marcas e a segunda não ter marcas? Então, vamos pensar no primeiro caso. Vou colocar um código de cores e tudo. Então, qual é a probabilidade da primeira régua que ela entregar ter marcas? Ao todo, são 25 réguas. Inicialmente, temos ao todo 25 réguas. Querem saber qual a probabilidade da primeira régua que a professora entregar ter marcas? Bem, 15 réguas têm marcas. Logo, a probabilidade é de 15 sobre 25. Esta é a probabilidade para a primeira régua ter marcas. Mas querem saber a probabilidade de a primeira régua ter marcas e a segunda não. Creio que não conseguem ver esta cor amarela. A segunda régua não tem marcas. Assim, temos de multiplicar a probabilidade da primeira régua ter marcas vezes a probabilidade da segunda régua não ter marcas. Esta é a chave, tendo em conta que a primeira régua tinha marcas. Isto pode parecer-vos complicado com esta anotação. Mas, quando pensarem nisto, vão ver que faz até muito sentido. Então, na primeira régua, temos 15 em 25 de probabilidade de sair com marcas. Na segunda régua, tendo em conta que ambas as opções têm de acontecer, podemos partir do princípio de que já nos deram a primeira régua com marcas. Quantas réguas temos agora? Definitivamente, sobram-nos 24 réguas. Quantas delas têm marcas? A primeira tinha, portanto, ainda temos 10 réguas que não têm marcas. Se quiserem fazer uma pergunta semelhante, podem perguntar qual a probabilidade das primeiras duas réguas terem marcas. Será de 15 sobre 25 vezes 14 sobre 24. Pois as com marcas sofreram agora uma diminuição após a primeira régua ser entregue. Estamos a partir do princípio que uma régua com marcas já foi entregue. Agora, vamos ter menos uma régua, mas não reduzimos o número de réguas sem marcas. De qualquer modo, vamos simplificar isto. Isto torna-se 15 vezes 10 a dividir por 25 vezes 24. Podemos cancelar muitos destes fatores e não teremos de multiplicar. Vejamos, dividimos isto por 5, obtemos 3. Dividimos isto por 5, obtemos 5. Dividimos isto por 5, obtemos 1. Dividimos isto por 5, obtemos 2. 3 vezes 2 é 6. Então, isto é igual a 6 sobre 24, que é igual a 1 quarto. É a opção A. Problema seguinte. Problema 75. Num determinado dia, a probabilidade de chover em São Francisco é de 80% e em Sidney é de 30%. Muito bem. Partindo do princípio que a probabilidade de chover nas duas cidades é independente, qual é a probabilidade de não chover em nenhuma delas? Portanto, vai ser a probabilidade de não chover em São Francisco vezes a probabilidade de não chover em Sidney. Como temos duas coisas a acontecer que são independentes, as probabilidades virão a multiplicar. Qual a probabilidade de não chover em São Francisco? Deram-nos 80% de probabilidade de chover. Então, a probabilidade de não chover é de 20%. Ou, se nos mantivermos nas frações, 20% é 1 quinto. Há 1 quinto de probabilidade de não chover. Qual a probabilidade de não chover em Sidney? A probabilidade de chover é 30%. Na verdade, devia ter ficado no mundo decimal. Digamos que há 20% de probabilidade de não chover em São Francisco. A probabilidade de não chover em Sidney é 1 menos 30%, ou seja, 0,7, que é 70% de probabilidade de não chover. Isso é igual a 2 vezes 7, que dá 14. Temos dois números a seguir à vírgula. Então, há 14% de probabilidade de não chover em nenhuma das cidades. É a opção B. O problema é o seguinte. Acho que estamos sem tempo. Vemo-nos no próximo vídeo. Vemo-nos no próximo vídeo.